Beleza, pessoal? Hoje, passando aqui para vocês a música Deus de Promessas, ok? Então, música em Dó maior, bem tranquilo de começar. Na introdução, a gente vai ter aqui, então, Fá maior, Dó com Mi, Ré menor e Sol maior, duas vezes isso aqui. Então, como é que vai ficar essa introdução? Você vai fazer apenas os baixos, então a gente vai pegar mais o agudo aqui, então sobre o Fá você vai fazer. Caiu aqui no Dó com Mi, de novo. Ok? Quando chegar o Ré menor, você vai fazer isso aqui, ó. E caiu no Sol, tá? Então, ó, fazer de novo, devagar, ó. Repete o comecinho, né? Agora, para a segunda parte. E sobre o Ré menor, a gente vai fazer aqui, ó. Caiu no Sol. Ok? Tudo tá devagar agora, ó. Beleza? Essa é a introdução, tá? Acho que é a parte mais difícil da música, né? E agora, a parte cantada aqui, a parte mais tranquila. Fez a introdução. Entra cantando com o Ré menor, ok? Pode ser aqui. Sei que os teus olhos, Sol com Si, Dó com Mi, sempre atentos, permanecem em Fá maior, tá? É, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou passar isso aqui, ó. Sei que os teus olhos, sempre os permanecem em Fá maior, né? E os teus ouvidos, então, Ré menor, e os teus ouvidos, então, Ré menor, né? E os teus ouvidos, Sol com Si, tá? Estão sensíveis, Dó com Mi, para ouvir meu clamor, Fá maior. Vai pro Ré menor, posso até chorar, Sol com Si, Dó maior. Mais alegria, Sol com Si, vem de manhã, beleza? Até aqui, então, se você vir na pulsação, ó. Pode tocar tranquilamente, ó. Beleza? Dando continuidade à música, S, Deus de perto, né? Fá, S, Deus de perto, Dó com Mi, Fá, pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Pode ser assim, ó. S, Deus de perto, ok? E Ré menor, né? Não de longe, Sol. Fá de novo. Nunca mudaste, Dó com Mi, Ré menor, tu és fiel, Si bemol, Fá com Lá e Sol maior, ok? Es, Deus de perto, e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança. Ou pode ser, aqui é um, esse no Deus de aliança, tá? É um Sol com baixa em Fá, né? Então, se terminou, tu és fiel. Deus, tá vendo? Deus de aliança. Então, esse Deus de aliança é isso aqui, tá? Sol com baixa em Fá, Deus de aliança, Dó com baixa em Mi, Deus de promessas, Lá menor, Deus que não é homem, Ré menor, pra mentir, Sol maior. No tudo, você vai fazer de novo Sol com baixa em Fá. Tudo. Pode passar. Tudo. Lá menor, pode mudar. Mas, tua palavra, Ré menor, vai se cumprir. Vamos de novo, então? Deus de aliança na pulsação. Deus de promessas. Deus que não é homem, pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Beleza? Repete tudo de novo, tá? Até chegar aqui nessa parte, né? Vai cantar Deus de aliança, Deus de promessas duas vezes, tá? E a gente vai pra parte do meio, que é a ponte, né? Então, vai fazer aqui, finalizando mais tua palavra. Vai se cumprir. Vai pro Lá menor. Eu sei quem luta, Sol de novo, por mim. Lá menor. Seus planos, Sol, não podem ser frustrados. Vai pro Lá menor de novo, minha esperança, Sol, está, Fá, nas mãos do grande, Sol, eu sou. Lá menor, meus olhos vão, Sol maior, ver o impossível, Si bemol, Fá com Lá acontecer, Sol. E aí, o Sol com baixo em Fá aqui é pra voltar pro Deus de aliança, tá? Deus de aliança, Deus de promessa, que é a música bem tranquila de tocar, tá? Deus que não é homem, pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bem tranquilo, faz a introdução e termina a música, tá? Sobre os dedilhados, tá? E antes de eu continuar, já digo pra você aí que a cifra dessa música tá aí na descrição, tá bom? E se você quiser se aprofundar e ser meu aluno, link na descrição desse vídeo pra você se tornar meu aluno. Vamos lá? Então, ó, vamos pegar o Ré menor, ó. Sei que os teus olhos... E aí, agora, sempre atentos, a gente vai fazer um fragmento da melodia, ó. Sempre atentos, permanecem... Vamos pegar isso aqui? Então, ó... Sei que os teus olhos... Agora a gente vai vir aqui, ó. Sempre atentos, permanecem em mim, tá? Ó... Sempre atentos, permanecem em mim... Pra voltar pro Ré menor, numa das versões ao vivo ele faz... Aí, de novo, ó... E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Legal, né? Então, ó... E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar... E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar... Ó... Pra cair, ó... Você viu o que eu fiz aqui, ó... Posso até chorar... Pode ser duas vezes ou uma vez, né? Posso até chorar... Beleza? Pra cair no Sol com um Si, você vai fazer aqui, ó... Mais alegria... Aí vai ficar normal, ó... Vem de manhã... No És Deus de perto... Eu ouvi que na segunda vez ele faz aqui, ó... És Deus de perto... E não de longe... Aí ele vem pra cá... Com um Da... C... Tá? É... Tu és fiel... Aí fica normal, tá? É... Beleza? Beleza? Bom, esse aqui é o básico da música, não tem todos os detalhes, mas eu passei aqui alguma coisa para você fazer o dedilhado um pouco mais diferenciado, tá bom? Não se esqueça então de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? E os links estão na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, pessoal!